Divulgue a sua marca, os seus produtos e os seus serviços no programa e amigos do Ricardo Nimi na internet que oferece bem-estar. Pode até parecer fraqueza, mas que seja fraqueza também. Para quem está pensando em fazer uma tatuagem, há muitas outras opções de desenho, além dos clássicos tribais, técnicas antigas, adaptações de estilos clássicos e até referência das artes plásticas inspiram os tatuadores. Para não se arrepender na escolha, descubra qual tendência mais agrata seu gosto pessoal.